Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Bauru em Debate Especial Eleições 2024. Hoje nós vamos repercutir os dados de uma pesquisa realizada pelos integrantes da empresa Júnior do curso de Relações Públicas da Unesp aqui de Bauru e que avaliou o grau de envolvimento dos bauruenses com a política e o processo eleitoral da cidade. E também vamos trazer dados e análises sobre a sucessão eleitoral no município. Participam hoje aqui com a gente a professora Rosiane Andrello, do Departamento de Comunicação Social da Unesp. Professora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço à TV Unesp e a você pela oportunidade. Também está aqui com a gente hoje a Ana Beatriz Paine, que é aluna de IRP e membro da empresa Júnior de Relações Públicas. Ana ou Bia, muito obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço. E também está aqui com a gente hoje, mais uma vez, o professor Maximiliano Martim Vicente, o professor Max, do Departamento de Ciências Humanas da Unesp. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É sempre um orgulho e muito prazer estar aqui com todo mundo discutindo temas tão relevantes. Legal. Pra gente começar então, meninas, vamos falar um pouquinho, professora e Bia, quais que eram os objetivos iniciais dessa pesquisa e como que ela foi desenvolvida na prática? Bom, acho que o primeiro objetivo a gente tem que lembrar, né, que é um objetivo de ensino. A IRP Júnior, ela é composta por alunos e os alunos de relações públicas, eles também são formados para a realização de pesquisas. Então, esse processo pra gente também é muito importante nesse processo de ensino-aprendizado. Mas, com quem trabalhar, né? Então, a gente sempre pensa assim, o que seria um bom laboratório num curso de comunicação e num curso de relações públicas? É a sociedade. Então, estar junto com a sociedade, poder interagir com a sociedade, é muito importante também na perspectiva da Unesp. Na perspectiva de uma Unesp que pensa na extensão e pensa num diálogo com a comunidade. E a gente acredita que quando a gente faz essa pesquisa, tabula os dados e a gente traz aqui nesse espaço tão importante da TV Unesp, a gente dá uma devolutiva pra sociedade. Como as pessoas se informam sobre a eleição, qual a perspectiva delas, né? E assim elas podem também refletir sobre esse tema. E aí, Bia, quais que eram os objetivos iniciais dessa pesquisa? O que vocês pretendiam, assim, ter um panorama sobre a cidade, sobre os eleitores? Então, a gente conversou com a Unesp, com as professoras e entendeu que o perfil dos candidatos tá mudando muito. Então, não só em quem eles votam, como eles votam, mas como eles veem as campanhas, como as campanhas são feitas e também isso muda o modo de pesquisar e de pensar sobre isso. Por isso que o objetivo era realmente entender esse novo perfil, entender se as mídias sociais estão influenciando em alguma coisa, como que eles estão captando as informações das eleições nesse período de agora. A gente vai acompanhar aí na tela um gráfico, né? Um dos gráficos, dos vários gráficos que vocês, relativo à pesquisa. Esse aí é o de faixa etária, né? Que vocês, das pessoas entrevistadas, né? Bem dividido aí entre as faixas etárias e sexo, né? 50% homem, 50% mulher. Ô, Bia, a ideia era mesmo ter uma divisão bem igualitária entre as faixas etárias e entre os gêneros, né? Essa, uma pesquisa, ela precisa levar em consideração essas questões como essa, né? A gente realmente quis fazer de um jeito mais igualitário pela cidade. Então, 50% homem, 50% mulheres, para entender como os dois gêneros pensam. E em questão da faixa etária, ficou um pouco menos de idosos, porque eles tinham um pouco mais de dificuldade de responder, do tempo, não queria ficar ali com a gente, ainda mais que a gente foi de dia. Então, era muito sol, eles falavam, não, quero ir para casa. Então, tinha essas questões também, mas a ideia era fazer bem qualitário, dividido assim, por amostras iguais. Legal. Então, vamos entrar em uma das primeiras questões, né? Que vocês abordaram com as pessoas entrevistadas, que foi sobre o consumo de notícias, né? Como as pessoas obtêm informações sobre assuntos gerais, primeiro. E como a gente observa aí no gráfico, né? A maioria, né? Mais de 50%, 51,86%, respondeu consumir notícias pelas redes sociais. Bem lá atrás, em segundo lugar, aparece TV com 27%, e depois os outros, né? Rádio ali, 5%, enfim, WhatsApp, sites, jornal, mas muito concentrado em redes sociais. Bia, o que dá para a gente falar um pouquinho desse gráfico aí? Quando a gente foi para campo, a gente já esperava um grande número em redes sociais, mas a gente achou que ia ser a maioria em jovens. Perguntando, todo mundo é rede social hoje em dia, a gente ficou, meu Deus, como assim? É um dado que a gente achou bem curioso, porque a gente sempre acha que rede social é uma coisa... Ah, surgiu agora, as pessoas estão lá pelo entretenimento, a notícia é de outro meio, mas não, a notícia também é da rede social. Professora, você que trabalha com vários temas, entre eles comunicação corporativa, educação, as mídias, como que você analisa esses primeiros dados de consumo de notícias do bauruense, que talvez reflita também um pouco a população em geral? Então, acho que esse é o primeiro ponto, embora não exatamente com o mesmo percentual, se a gente pegar as pesquisas em nível nacional, esse dado já funciona dessa forma. Então, as pessoas indicam que elas buscam mais notícia pelas redes sociais do que pelos meios tradicionais. Então, não choca ter isso. Eu acho que o dado mais preocupante, Júlio, vem que não necessariamente com essa pesquisa, mas com outros dados que nós temos, é da confusão das pessoas sobre o que é exatamente uma notícia. Então, o que é uma notícia jornalística, que tem uma dinâmica, tem uma ética, tem uma preocupação em indicar mais de um lado. E o que a gente tem percebido é que as pessoas não conseguem mais identificar o que é uma simples mensagem de WhatsApp, por exemplo, do que é um fato jornalístico transformado numa notícia. Então, isso é muito preocupante porque envolve um cenário de desinformação. Então, quando eu produzo algo para o WhatsApp, eu vou produzir simplesmente a partir dos meus valores, daquilo que eu acredito e daquilo que eu gostaria que as outras pessoas acreditassem também. Então, não tem essa checagem de informações que você, como jornalista, sabe dessa importância. E não é só uma questão de ter acesso. As notícias vão pautar as minhas decisões. Então, nesse caso que a gente está conversando hoje, sobre em quem eu voto, qual é a minha escolha. Então, eu estou escolhendo com base em que informação? Então, eu, enquanto público em geral, eu não estou lá na prefeitura acompanhando todos os dias, eu não estou na Câmara Municipal acompanhando muito do que eu sei, é pelo que a mídia me trouxe. Então, é uma realidade mediada por um meio de comunicação. Então, eu tenho que acreditar que esse meio fez o seu dever de casa, ele checou essa informação. E nas redes sociais, isso nem sempre vai acontecer. Então, eu acho que o maior ponto de reflexão mesmo está aí. É, bem isso mesmo, professora. Entrando agora um pouquinho nas questões mais relativas à política, a gente vai ver aí na tela a próxima pergunta, que foi quando questionadas como você obtém informações sobre eleições. Mais uma vez, houve o predomínio das redes sociais, com 43,65% dos votos. Depois aparecem pela ordem, a ITV quase 31%, rádio com 12%. E seguem sites, jornal, jornal com poucas citações. Professor Max, esses dados, eles mostram um pouquinho que, numa campanha eleitoral, como a gente está vivenciando agora, a propaganda eleitoral, muito focada em rádio e TV, os partidos investem muito nessa propaganda eleitoral, já não fazem muito sentido, estão perdendo um pouco a efetividade. Como que você avalia esses dados relacionados à eleição? Bom, Júlio, é uma questão bastante polêmica e que daria mais do que um programa para ser resolvido, esse problema. Porém, eu gostaria de destacar o seguinte, bem ou mal, ainda, a propaganda eleitoral, que é feita pelos meios tradicionais, ela serve como uma espécie de ruptura do cotidiano das pessoas, que está assistindo televisão, rádio, alguma coisa nesse sentido, e, de repente, entra a propaganda eleitoral. Pelo menos as pessoas ficam sabendo de que existe um momento em que vai ter que decidir o voto, seja ele do jeito que for, e tem que ter informação. Na verdade, se a gente somar os dados que tem na pesquisa, nós percebemos que ainda os meios tradicionais contam um pouco, não estão totalmente defaçados. O problema principal que eu vejo, e que, conversando com as pessoas que trabalham com essa área, não se apresentam, é que o custo dos meios tradicionais é muito caro, e não tem essa repercussão que tanto se esperava, pelo menos como era antigamente, que era televisão, rádio e jornal, e não tinha nada mais a respeito. Tanto é que tem autores que falam o seguinte, que se uma campanha nas redes sociais custa 50 mil reais, é que você gastaria, no mesmo proporção, 2 milhões de reais no meio tradicional. Então, a diferença é muito grande. De qualquer maneira, eu penso que deve permanecer a propaganda eleitoral. Eu acho que um componente importante, pelo menos as pessoas têm que ter acesso totalmente democrático para ter informação de qualidade, seja ele pela rede social, seja pelos meios tradicionais. Então, é um momento de reflexão para todo mundo. A questão é ver se isso motiva as pessoas a votar ou procurar informações um pouco mais aprofundadas. Mas, de fato, nós temos isso daí, que é um dado que é interessante. Ainda tem pessoas que se informam para os meios tradicionais. O ideal seria isso, né, professor? Que as pessoas assistissem a propaganda eleitoral, se interessassem um pouco mais, depois fossem para os planos de governo ali, para analisar um pouco mais a fundo os candidatos que mais interessariam. Esse seria o mundo ideal, mas acho que a gente está bem longe disso, né, professor? Com toda certeza. Eu diria o seguinte, uma das questões que mais me preocupa, conversando com várias pessoas especialistas no assunto, é que as pessoas não conseguem identificar que a política reflete na vida cotidiana delas. Pensam que a campanha é a campanha e que acabou a campanha e pronto, né? Que o que nós falamos em termos de ciência política, que está em crise, é a democracia representativa, não a participativa. Então, a diferença fundamental é que na participativa se cria conselhos, vai criando formas de que a população participe na decisão política, ou seja, participar, como a própria palavra fala, né, e está prevista na Constituição, a questão de conselhos e assim por diante. De tal forma que, por exemplo, um momento de passagem de ônibus tem que passar por um conselho, que teria que ter representantes da população. Enquanto essa questão não estiver resolvida e não estiver de alguma forma pautada no nosso cotidiano, ou seja, temos que nos informar porque vai ter repercussão na minha vida cotidiana. Teremos esse problema fundamental de que não há necessidade, as pessoas pensam que não há necessidade de se preocupar muito porque acaba a eleição e ninguém mais vai procurar ou ficar tranquilo, sossegado, né? E a questão é o seguinte, depois que você tem a eleição, que começa, de fato, a política, que é a cobrança com relação àquilo que foi prometido durante a campanha. É bem por aí essa não participação das pessoas. imagino que se refletiu até mesmo na pesquisa, né, Bia? Em termos de dificuldade de achar pessoas dispostas a falar sobre política. Elas não participam e muitas vezes não querem nem também opinar. Fala um pouquinho como que foi essa... Na hora de realizar pesquisas, teve-se essa dificuldade de fazer com que as pessoas respondessem ao questionário? Teve, com certeza. Isso que a gente aparecia falando. Não é uma pesquisa eleitoral, não é sobre a eleição em si. A gente quer entender as informações, as mídias no momento de eleição. E mesmo assim, muitos falavam eu não falo sobre política, eu não quero saber sobre política. Ou a gente perguntava a parte das redes sociais, tipo, ah, você usa as redes sociais, né, alguma coisa assim? E eles falavam eu não uso rede social em momento de política. Eu desinstalo tudo, eu não vejo nada, eu não quero saber nada. Então, as pessoas... É muito naquilo, putz, vou viver na ignorância que eu tô seguro, mas tá seguro até quanto, né? Porque, como o professor falou, influencia no nosso dia a dia. Então, é uma coisa que as pessoas tinham que estar interessadas, mas a maioria, assim, não quero falar, não quero ser pesquisado sobre isso, não quero saber sobre isso. E é um fato até interessante, porque na faculdade, a gente tendo a matéria de pesquisa, as pessoas da própria sala falavam relatos dos pais, dos parentes, que, putz, não acreditam em pesquisa, porque, ai, nunca fui pesquisado, como que eu vou acreditar nisso? E a gente na rua, tentando pesquisar as pessoas, tentando conversar com elas, e elas não querendo ser ouvidas também. A pesquisa, a gente acredita muito que é um modo democrático, né, da gente entender como que está o pensamento da população, e elas não querem participar. Então, penou muito nisso, na hora de fazer a pesquisa no campo, na rua, dá aquele corre, muitas pessoas não queriam, ignoravam, passavam reto, não atendiam, ou a gente tocava interfone nas casas, a gente começava a explicar o que a gente estava precisando, eles, não, e desligava, não atendia mais. Foi bem complicado nesse sentido. Imagino mesmo. Vamos passar, então, para uma outra questão, né, que vocês abordaram aí na avaliação. Uma delas era, qual o seu nível de interesse nas eleições municipais? Pelos resultados que acompanhamos aí na tela, metade dos entrevistados disseram ter pouco interesse, quase 13%, nenhum interesse, e também ali, perto de 13%, não, em muito interesse, 37%. A outra questão é, como está a sua motivação para votar? A gente vê ali, né, 57% pouco motivado e 21,5% totalmente desmotivado e só 21% muito motivado para votar. Professor Marques, a gente teve aí, né, na última eleição em Bauru para prefeito, no segundo turno, em 2020, uma abstenção de 32%, praticamente um a cada três bauruenses que poderiam ter ido votar, não foi, não compareceu às urnas. como que você acredita, professor, que esses dados poderiam se refletir no modo das campanhas serem feitas, né? Como que os candidatos poderiam tentar despertar um pouco mais o interesse do eleitorado, né, durante as campanhas ou no seu dia a dia, para que mudasse um pouco esse cenário que é um pouco preocupante também? Então, Júlio, eu vejo aí duas ou três coisas que penso que são realmente importantes, né? Primeiro que nós temos já comentado, as pessoas não fazem uma ligação da política com a vida cotidiana. Isso é muito lamentável. O segundo ponto é que se cria uma espécie de fla-flu, no sentido de falar que estamos em uma disputa entre aquilo que seria a direita e a esquerda. Eu tenho brigado constantemente pelos meios de comunicação com várias pessoas que têm esse ponto de vista, porque o que eu quero ressaltar para as pessoas é o seguinte, que muito do que acontece na nossa vida cotidiana depende do município, nem do governo do Estado, nem do governo federal. E esse me parece que é o grande dilema que tem que enfrentar os partidos políticos, mostrar para a população qual que é a proposta dele para a passagem de ônibus, para os postos de saúde, para a educação, para o IPTU, para os impostos municipais, que decidem muito do nosso cotidiano. Por exemplo, estamos em um problema grave com falta de água. Em muitos municípios, a falta de água é questão municipal, não é questão estadual, não é federal. Então, se as pessoas não conseguem identificar essa questão de que aquilo que você vai realizar não vai repercutir na sua vida, existe um divórcio entre aquilo que o candidato fala e aquilo que a pessoa entende, não quero nem saber, não me interessa, como se isso, de alguma forma, te desse mais status, mais privilégios. Se você não vota, alguém vota. E esse alguém vai decidir por você. Eu acho que é uma chance perdida de ouro que você tem de poder transformar a sua vida. Custa? Custa muito, sim, porque você tem que ter tempo, tem que ter vontade, tem que ter disposição. Não é uma questão fácil de ser resolvida. A gente sabe disso. Tem a vida cotidiana que é dura, né? Chegar à noite, por exemplo, você procurar informação política, tem que ter muita vontade. Mas se você não tem essa vontade, depois você não pode reclamar e falar que não aconteceu nada. Veja, os dados que você tem em julho que a gente comentou no final da segunda de uma eleição para prefeito, podiam ter eleito prefeito que decidiu se todo mundo tivesse ido votar. Para você ter uma ideia do que significa isso, né? Então, negar o voto, eu acho que é das piores coisas que podem acontecer na política, porque você se desvincular de uma parte importantíssima da sociedade que decidiu o seu futuro. É isso aí. Professor Arrou, você acredita que os candidatos não estão se comunicando da maneira adequada com o seu eleitorado, olhando para aqueles dados sobre pouco interesse, pouca vontade de votar? Júlio, eu acredito, mas eu também não posso colocar tudo na conta dos candidatos. Então, esse é um problema que o professor Max traz muito bem, bastante complexo, que envolve desde as escolas que deveriam levar esse debate da formação política aos meios de comunicação também. Então, quando você traz, por exemplo, essa análise e que você liga esse dado com o dado da eleição anterior, isso é muito importante para que a gente faça essa reflexão. Então, quando os meios de comunicação pautam assuntos muito imediatos e de forma muito fragmentada, sem mostrar uma perspectiva mais ampla, eles também não estão permitindo um bom debate. E no que diz respeito aos candidatos, e não só aos candidatos, aqueles que foram eleitos, que têm cargos públicos, a comunicação é muito importante. Só que comunicação não é a mesma coisa de que transmitir uma informação. Então, não é porque eu ligo uma câmera, eu vou e falo algumas coisas, eu tenho uma mídia social e fico falando, falando, que eu estou estabelecendo um processo de comunicação verdadeiro. Eu estou escolhendo as informações que eu quero e passando as informações que eu quero para quem quiser me assistir. Quem tem um cargo público, ele tem um papel mais importante do que isso de escuta, de uma verdadeira escuta ativa e não só de quem concorda comigo. Então, o contraponto, um contraponto educado e correto, ele é muito importante para uma gestão pública também. Então, estabelecer um diálogo, um canal de comunicação e que busque essas informações, ele é muito importante para eu traçar as minhas políticas públicas. Então, as pessoas têm que ter ciência de que esse direito político dela, ele não se esgota no momento do voto. Esse momento do voto é importante, mas ele tem que ir além disso. E daí, a partir dessa consciência, a gente começa a ter um processo melhor elaborado. É que dá trabalho. Votar já é um problema, mas acompanhar a política, participar, dá trabalho. e as pessoas acho que cada vez menos querem ter esse trabalho extra na vida delas e participar. Acho que é mais ou menos por aí. Eu entendo, o professor Max coloca. A gente tem uma vida extremamente corrida, mas uma vida também muito individualista hoje. Então, se cada um de nós olhar de quais grupos eu faço parte, não um grupo de WhatsApp, de quais comunidades eu faço parte, que me permitem conversar a respeito de determinados assuntos, em geral, não. Então, a gente chega e aí a gente vai ter as nossas atividades muito individuais. Então, a gente está perdendo esses laços mais comunitários. Então, acho que é um ponto também que a gente pode refletir. Tá certo. O Bauru em Debate especial, eleições 2024, vai para um breve intervalo e na sequência a gente vai repercutir outros pontos da pesquisa e também falar um pouco mais sobre a sucessão eleitoral em Bauru. Voltamos já. Música Voltamos com o Bauru em Debate especial eleições 2024. Hoje estamos discutindo os dados levantados por uma pesquisa produzida pelos integrantes da empresa Júnior do curso de Relações Públicas da Unesp aqui em Bauru e que avaliou a percepção do bauruense sobre a política local. Participam aqui com a gente a professora Rosiane Andrello, o professor Max e também a Bia Luna de RP. Professora, para a gente voltar um pouquinho, você já falou sobre a importância dos alunos participarem desse momento de realizar uma pesquisa, contato com a sociedade para a formação deles. Fala um pouquinho mais sobre o quanto que esses alunos crescem com esse tipo de atividade. Se a gente olhar para a profissão de Relações Públicas, ela está muito relacionada às relações estabelecidas na sociedade. Relações entre organizações e público, e o que é uma relação? É um processo de comunicação, é uma conversa, é um diálogo que pode se dar mediado por uma tecnologia, mas também pode se dar presencialmente. Então, quando eles saem de sala de aula e eles vão nas comunidades, e acho que a gente poderia também colocar aqui a metodologia trabalhada pela professora Célia Hetz, que é a nossa professora de pesquisa, é uma pessoa com uma ampla experiência no assunto, ela cuidou, e a Bia pode explicar melhor, de olhar para o mapa de Bauru e ver como se representam os diversos públicos. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, é tão pouca gente, eu nunca fui entrevistado, e uma pesquisa, para ser correta, ela não precisa entrevistar todo mundo, mas ela tem que ter uma metodologia científica, o que é muito importante, e identificar nos segmentos de Bauru quantas pessoas vão ser ouvidas, etc. E eles fizeram isso, então eles saíram da universidade, um curso noturno, e foram para as ruas para entrevistar as pessoas. Então, além de conhecer, trabalhar a metodologia científica, que não é pouca coisa, esse contato de olho no olho, de conversar com as pessoas, de sentir as demandas, isso é muito importante, essa perspectiva humana, a gente não pode perder isso também da formação, e principalmente em uma universidade pública em que a gente valoriza a sociedade, então a gente não quer estar em uma bolha, distante da sociedade, a gente quer estar com ela, então isso também foi uma oportunidade. E aí, Bia, como que foi aplicar a ciência aí na prática? E fala um pouquinho sobre essa questão que a Rua falou, vocês olharam para o mapa de Bauru, então vocês visitaram muitos cantos da cidade, tem ciência envolvida, fala um pouquinho sobre isso. Começando como foi aplicar isso, a RPJ, a gente sempre faz serviços para público externo e para a Unesp, então tanto gerenciamento de mídias, branding, mas quando esses projetos mais intensos que tem que ir realmente a campo, não é só fazer um trabalho, um projeto para algum público, um evento quando a gente vende ou essa pesquisa que a gente fez com a Unesp, é intenso. É uma movimentação muito grande da equipe, a gente tem pessoas que ainda não tiveram a matéria de pesquisa, por exemplo, então a gente trouxe a série, a RETS, para conversar com a equipe, para capacitar, para treinar, para fazer uma coisa assim, bem feita, bem direcionada, com o pessoal bem treinado e sabendo o que estava acontecendo, não é só ai gente, faz responder esse formulário aqui, tem que ter todo esse ensino, toda essa metodologia, então é uma questão assim, que dá muito trabalho para preparar a equipe, mas que é muito bacana de fazer, porque é isso, a gente leva para campo cedo o que a gente está aprendendo na faculdade, e além disso, a gente tem um respaldo muito fácil das professoras, então, putz, essa questão está causando dúvida no pessoal, o que eu faço? Olá, me responderam isso dessa pergunta, como que a gente lida com essa questão? A pessoa ficou 40 minutos falando e não respondeu nada do que eu perguntei, como que a gente faz? Então, é um socorro rápido que a gente consegue pedir, então é importante a gente ter essa experiência na faculdade, porque, a gente é uma empresa, então a gente está fazendo um trabalho sério, mas a gente é aluno, então a gente consegue pedir esse auxílio muito fácil para os professores, então foi muito bacana essa questão, a equipe se movimentou bastante para a gente conseguir todas as amostras. Em questão à metodologia, a gente fez uma pesquisa com amostragem não probabilística, então a gente dividiu a cidade de Bauru em cinco áreas, juntou o centro e o sul pela questão de poucas pessoas moram no centro atualmente, então para ficar um pouco mais equilibrada, a gente juntou com o sul, cada área foi dividida em sub-áreas e a gente conseguiu cerca de 62 respostas por área, então a gente fazia 50% mulher, 50% homem e tentou ficar ali nas faixas etárias, então a primeira faixa etária é de 16 a 34, então já pega ali quem pode votar, os de 16 a 18 que não votavam a gente não pesquisava, só quem já é eleitor de Bauru, de 35 a 59 e o mais 60. Então a gente fez essa divisão bem certinha com a série das amostras e tudo mais para ficar assim uma pesquisa decente na questão de metodologia também, né? É, bem legal, para vocês uma experiência muito bacana. Para a gente voltar aí às questões abordadas pela pesquisa, tem uma pergunta que dizia assim, você tem alguma posição política ou partido preferido? A gente está vendo ali na tela que a maioria, né, falou, não tenho, né, mas 31,89 disse direita, 14,55 esquerda e 3,41 centro. Professor Max, a gente tem hoje concorrendo à Prefeitura de Bauru por enquanto nove candidatos. Olhando apenas para os partidos, né, aqueles, né, disputam, as coligações e pelas propostas, principais propostas que eles apontam, a gente consegue fazer esse recorte de candidatos à direita, ao centro, à esquerda, isso é importante, você já falou da questão de não cair no flaflu, né, fala um pouquinho sobre essa divisão, né, entre esquerda, centro e direita. Bom, na verdade, isso significa ressuscitar um morto, né, Júlio? Porque esse debate era, para quem participa da política, né, era muito comum, muito frequente na década de 80, né, era paixão que não tinha mais, como poderíamos falar, volta, né. Mas, na verdade, eu creio que se a gente pega a eleição presidencial, os números da eleição presidencial de Bauru, da última, dos dois últimos momentos, né, que concorreram no último Lula e Bolsonaro, eu acho que a pesquisa mostra bem o que foi o resultado daquela eleição. Predomina o caráter de centro e de direita no contexto de Bauru, o que não significa que não tenham partidos mais de esquerda, embora esses conceitos de direita e esquerda sejam muito polêmicos, não significam mais uma ideologia radical como era na década de 80, como estava começando, quando comecei a falar. Mas, temos sim opção, né, bem clara, embora, como nós estamos colocando, eu penso que a maioria vai ser centro-direita. Bauru é uma cidade conservadora, deu 73% na eleição de Bolsonaro, né, de pensamento conservador, e esse pensamento permanece vivo nos dias de hoje. Agora, as pessoas têm que entender que o importante não é o jogo de direita e esquerda, né, e sim, no campo municipal, as características da eleição são um pouco diferentes do âmbito nacional, né, pensa muito no nome do candidato, a trajetória que ele tem no município, enfim, as pessoas se identificam muito com isso, né, mais do que propriamente considera de direita e de esquerda. Mas, de fato, o antagonismo da direita e esquerda está presente, não dá para negar que não existe, e, hoje por hoje, a maioria da direita em Bauru, ela nada à vontade, ela tem uma repercussão muito ampla. Enfim, vamos esperar o resultado da eleição que nós temos agora, porque cada eleição é uma eleição e mostra uma tendência de transformação, né, e tem que tomar muito cuidado com a eleição dos vereadores, né, eu acho que esse é o ponto nebráutico, talvez, para poder sair um pouco dessa questão toda, né, quem que vai cobrar, quem que não vai cobrar, porque, de repente, você tem um vereador da direita que cobra mais do que um vereador da esquerda, né, aí tem que ficar um pouco atento a essa trajetória dessas pessoas. Por isso que é importante se informar, por isso que é importante ter um acesso de qualquer maneira para os candidatos e saber um pouco a trajetória deles, porque te dá alguma garantia do que ele pode fazer no futuro, né, se você olha para o passado dele, ele te mostra o futuro. E nessa trajetória toda, o importante é o que nós estamos comentando até agora, né, que as pessoas tomem consciência de que a política se faz diariamente, não numa campanha, né, e aí entra, não entra tanto a questão de direita e esquerda, e sim ver os projetos do município, né, como que o prefeito encaminha as leis, as transformações, o orçamento, enfim, toda a questão estrutural da cidade, de qualquer cidade, seja Bauru, seja qualquer cidade do Porto de Bauru, né. Então, é uma questão muito polêmica, viu, Júlio? Eu diria que mais importante do que a direita e a esquerda é ver que propostas são as que atendem melhor o município, né, e a partir daí tomar-se uma opção claramente ideológica, no sentido de que tem que se atacar os problemas estruturais de Bauru, que são as periferias, né. Eu acho que, nessa questão, o ponto nebrálgico seria você ter projetos de integração social, de combate à pobreza, à miséria, desemprego, enfim, a falta de água, enfim, essas questões que são do cotidiano das pessoas. E aí não é questão de direita e esquerda, é questão de cobrança mesmo, e ver quem, de fato, consegue, de alguma forma, solucionar esses problemas graves, que é de Bauru e do Brasil como um todo, né, não só da nossa cidade, não. É isso aí, professor. A gente passa agora para uma outra pergunta, né, do questionário, que dizia assim, perguntava assim, você diria que com as mídias digitais você ficou, e aí a gente vê, né, 51% das pessoas disseram indiferente, né, não se interessou nem mais nem menos por política, 31% mais interessado por política e 17% menos interessado por política. Professora Rô e Bia, o que dá para a gente falar um pouquinho mais sobre esses dados dessa questão? Bom, primeiro a gente vê que não é um meio de comunicação sozinho que vai dar conta de mudar um cenário, né, então não faz milagre, né, então acho que esse é o primeiro ponto que a gente pode pensar. Um dado que a gente não tem, mas são algumas inferências, né, o que seria esse interesse por política, né, então se a gente olhar o que está sendo mais compartilhado nessas pesquisas que mostram, são aspectos que nem dizem respeito à nossa política local, que dizem respeito à política, por exemplo, de São Paulo, mas aspectos como memes, como emojis, e que eu respeito como uma forma de expressão também. As pessoas no Brasil, né, há uma tendência de se expressarem pelo humor, a outras linguagens, essa não é a questão, mas pegando elementos mais absurdos, sensacionalistas que ocorreram no debate, né, formas de agressão, né, e valorizando esse ponto, né, então quando a gente olha para o que está sendo mais compartilhado, né, me parece que são esses dados caricatos, né, então daí a gente vai, e que ocorreram no cenário político, mas será que isso de fato é um interesse pela política, né, ou é algo só engraçado que eu estou dando conta, né, então a pesquisa aqui não dá, não nos permite fazer essa avaliação, mas quando a gente pega a pesquisa e a gente articula a outras informações que a gente tem, esse é um dado que preocupa, né, e que minimamente a gente possa refletir, né, o que eu estou consumindo de informação, acho que todo mundo pode fazer essa pergunta, eu, todo mundo, né, o que eu estou compartilhando, né, eu me preocupo com o que eu compartilho, né, e é só o humor que está me valendo a pena, né, pensar sobre isso, né, são alguns elementos, Júlio. Tinha questões, né, Bia, a gente acabou não colocando todos os gráficos, mas que vocês perguntavam, né, sobre que fato da política até agora chamou atenção, enfim, se você compartilha, vocês ouviram, imagino, muitas coisas, como a Rô falou, que não diziam respeito a Bauru, imagino, né, mais São Paulo e outras, ou de outros estados até, não é? A grande maioria não olha de Bauru, na verdade, algumas pessoas, principalmente os mais velhos, sabiam dado sobre Bauru, mas a gente vê que os mais jovens não comentavam nada sobre Bauru, ou falavam, não, eu fiquei sabendo, a grande maioria eram coisas de São Paulo, algumas coisas do Rio, algumas coisas mais nacionais, assim, do que da nossa própria região, e a gente achou bacana nesse gráfico também, a questão de que a maioria vê mais sobre política, em rede social, mas eles não acham que isso está influenciando o quanto eles se interessam em política, então mesmo que está ali, não é uma coisa que está tendo, que eles veem como influente, mas uma coisa que eu até debati com a Rosiane antes da gente chegar, é a questão de quando dessas pessoas viveram política antes das mídias digitais, eu tenho 20 anos, todas as minhas votações, eu já tinha mídia social, eu já acompanhava a rede social, eu já dei uma fuçada ali no perfil de um ou de outro, então é uma questão da gente pensar também, sabe, a gente perguntou, ah, está mais interessado ou menos interessado em política, ou é indiferente, mas para mim é indiferente, porque eu não tive essa vivência prévia das redes sociais no período eleitoral, então a gente tem que pensar assim também, eu acredito. professor Max, você já falou vários problemas da cidade de Bauru, de como as pessoas poderiam olhar para situações como essa e ver as propostas dos candidatos, como eles poderiam resolver esses problemas, a gente tem aí hoje, a falta d'água pegando bastante na cidade, tivemos problemas, temos problemas de mortes em corredores de UPAs, porque faltam leitos hospitalares, você acredita que esses problemas mais latentes e outros também históricos da cidade, eles norteiam de algum modo o voto das pessoas, as pessoas conseguem olhar para esses problemas, olhar para os candidatos, ver o que eles propõem sobre esses problemas para poder decidir o seu voto ou não, as pessoas não conseguem fazer muito essa ligação do que elas vivenciam com o candidato que elas vão votar. Então, Júlio, eu acho que a questão é bastante interessante, por um lado, eu creio que todo mundo sabe dos problemas que acontecem em Bauru, quem vai no posto de saúde e não tem remédio, quem pega o ônibus e o ônibus não tem ar-condicionado, enfim, quem anda pela cidade e vê os buracos, falta de água e assim por diante, todo mundo tem essa noção. O ponto-chave é ver o que os candidatos oferecem em termos de propostas para a solução desses problemas. Antigamente, a coisa funcionava assim, se o prefeito ia no governador, o governador dava uma canetada e pronto, solucionava o problema da cidade. Hoje, passa mais por projetos. Então, que projetos os candidatos apresentaram para a cidade de Bauru? Por enquanto, pelo menos até onde eu tenho acompanhado, e não é pouco que eu tenho acompanhado, estou intensamente acompanhado e vivenciando esse momento, eu não vi projetos, eu vi propostas, que é diferente de que projeto. Então, o projeto é você planejar a cidade de Bauru para aqui há três, quatro, cinco anos. O que nós queremos? O que nós vamos atacar? Quais são as demandas mais urgentes, mais importantes? E ter projetos prontos, porque você deita isso aparece, você tem que concorrer. Então, essa questão, para mim, está ficando muito clara. A política não é mais uma questão de vontade, é uma questão de profissionalismo. E o profissionalismo exige isso, profissionais competentes, qualquer um que vai servir para tocar um projeto. E não tenho sentido, por parte dos candidatos, nem vereador, nem candidato a prefeito, projetos. Eu tenho visto campanhas, pontos pontuais, ah, eu vou construir três poços de água a mais, eu vou fazer tudo que está pontual, viu, Júlio? Nada de algo que seja um pouco mais estruturante que você diga. Mas eu quero que daqui a quatro anos a Bauru seja conhecida porque oferece condições ótimas para as empresas que vêm para trabalhar aqui. Então, esse seria um projeto e implica que você volte toda a sua atividade para esse princípio. Eu costumo brincar na sala de aula, viu, Júlio? Se eu falo, por exemplo, de vitinga, que tem bem na cabeça. Bordado. Se eu te falo, já o que tem na cabeça. Calçados. E se eu falo, Bauru, o que tem na cabeça? Hoje, antigamente, eram os buracos, falta d'água. Falta d'água. A gente não consegue criar uma marca, e essa marca é fundamental que você crie porque serve o melhor marketing que você pode fazer. É a marca que esteja, vamos dizer assim, vinculada com a realidade. Você tem que ter o que favorece a indústria, tem que ter um parque industrial pronto para receber essas pessoas, enfim, quem quer produzir, quem quer instalar a indústria aqui. Não é uma questão mais amadora. Então, nesse sentido, acho que ainda falta muito e penso que parte dos problemas que a população nos interessa é por isso, porque não vem uma solução a longo prazo. Eu vou votar, mas no dia seguinte o candidato me esquece. Ele falou que ia solucionar o problema da UPA, mas não solucionou e pronto. E aí, as pessoas perdem a vontade de participar da política, perdem a vontade de participar do social, enfim, se solam, aquilo que a gente tinha comentado aqui como problema na questão política. Não vejo a ligação da política com a vida prática. E fico quieto e tranquilo e não quero nem saber mais sobre isso. Professor, é importante as pessoas também terem uma noção, imagino, de que na hora de votar para o vereador não são eles que vão, por exemplo, atacar esses problemas. O vereador tem um escopo de atuação mais definido no sentido de fiscalizar, de propor leis. Então, o vereador que fica propondo eu vou fazer isso ou aquilo, é bom se ligar. As pessoas têm que se ligar que ele não vai conseguir fazer também. Acho que o primeiro passo é entender para que serve o que faz um vereador. Max, me parece que nem sempre a gente tem essa clareza. Então, às vezes, a gente acaba atribuindo funções que não são deles. E essa ideia de fiscalizar é essencial. Para mim, é mais importante até do que criar determinadas leis. Isso vai acontecer vez ou outra. Então, ele precisa estar lá para fazer os questionamentos, para ir até o posto de saúde, para mostrar os problemas. Então, ele também é uma ponte de relação entre a gente e o poder público. e é uma compreensão muito importante. A gente passa agora para mais uma pergunta, que era assim, com que frequência você acompanha o horário eleitoral em TV ou no rádio? 41% ali responderam nunca, 31% raramente, e aí todos os dias ou de uma vez ou uma a três vezes por semana, variando de 7%, 11%. E na outra pergunta, você acessa os perfis dos candidatos nas redes sociais? 52%, como a gente já falou, as pessoas usam redes sociais, mas não estão acessando os perfis dos candidatos. 42% sim de alguns deles e só 5% ali falaram sim de todos. a gente já vem falando um pouquinho sobre isso ao longo do programa, mas o senhor falou da importância do horário eleitoral na TV e no rádio, mas as campanhas políticas, elas poderiam talvez produzir algo mais concreto, mais real, mais próximo da realidade também para as redes sociais, já que se as pessoas estão mais na rede social, elas também poderiam focar um pouco mais ali. com certeza, Julio, mas acho que prevalece o problema. Não é porque eu tenho rede social que eu vou me interessar pela política ou por notícias de política. A professora Rosane falou com muita propriedade de que existe um problema de fundo grave que é o problema de formação. Porque você tem rede social, você pode fazer o quê? Repassar aquela informação que você teve sem conferir a fonte, sem ter acesso a um dado um pouco mais qualitativo, ou seja, que te dê um respaldo, vamos dizer assim, de certeza daquilo que você está realizando. E nesse sentido, eu vejo que as pessoas nos interessam porque é óbvio que algumas questões não vão te interessar. Vou te dar um caso concreto de uma entrevista que eu tive com uma pessoa. Ela falou, bom, o caderno do vereador X diz que vai gerar empregos. Aí ele falou, como? Eu fiquei sem resposta também, porque isso não é função do vereador, gerar empregos. Agora, fiscalizar para que o posto de saúde funcione, como falou a professora Lorsiani, isso sim. E isso não circula nas redes sociais como sendo uma característica da política. As pessoas têm uma visão muito negativa de política. A política não é uma pessoa chata, desagradável. Ele torce por um time de futebol, ele tem as suas paixões, tem os seus gostos musicais, gosta de viajar, gosta de fazer o trabalho que faz, enfim. É um componente a mais da vida nossa social. só que é um componente pesado porque decide a nossa vida. E hoje em dia, a grande importância da rede social é que democratizou muita informação. Então, acho que nunca tivemos no meio de comunicação, a professora Lorsiani que me corrija, um instrumento tão democrático como nós temos hoje nas redes sociais. Você pega o jornal rádio antigamente, rádio ainda vai, você ligava e podia questionar. Mas o jornal era aquela famosa carta do leitor que aparecia dois dias depois ou três dias depois de um fato que já tinha, nem ninguém lembrava mais do que era. Hoje a reação é imediata e as pessoas têm esse poder nas mãos. Tem que descobrir que esse poder que tem pode modificar a sociedade, sim. A gente toma como exemplo a campanha do Barack Obama. Com poucos de todo o mundo, ganhou muito de poucos. então é um exemplo concreto de que é possível transformar. E não é tão desagradável como as pessoas pensam, porque você tem informação, se formar mais, vamos dizer assim, desde o ponto de vista social, participar do município, de ter a sua opinião. A questão é que hoje está muito radicalizado o posicionamento, então é difícil de você ter um debate civilizado em termos de política. Porque as pessoas logo falam, eu não quero nem saber a parte de um princípio de negação. Enfim, é um momento que nós estamos vivenciando. Eu acho que superar essa radicalidade vai influenciar muito que as pessoas percebam que as redes sociais têm um papel construtivo, importante, para que nós possamos ter informação bem rápida, bem qualificada, como nunca tivemos até agora, né, Júlio? Exatamente, professor. A gente está caminhando para o fim do nosso programa, mas gostaria que a Bia fizesse agora um fechamento aí, Bia, de como foi para você essa experiência de participar, dessa pesquisa, desse levantamento, os desafios, você já apontou alguns, mas outros desafios que surgiram aí, faz um balanço desse projeto de vocês. Nossa, como eu falei, foi um trabalho intenso, né? Eu acho que foi complicado para muita... Eu sou de Bauru, mas muita gente da equipe não é de Bauru. Eles entenderem onde eram as regiões, eu ficava, gente, ali, vocês não estão vendo? Olha esse ponto de referência, e eles não entendiam. Então, essa questão da gente conseguir entender Bauru, porque é uma cidade grande. A gente fez 325 amostras, então, assim, é uma quantidade grande de amostras, por tanto, de leitor que a gente tem, que a gente teve que ver em todas as regiões de Bauru, então, foi complicada essa questão também. a disponibilidade de tempo das pessoas, né? A gente falou, vamos tentar onde tem fluxo. Não dava certo, porque onde tem fluxo, as pessoas estão no corre também. A gente estava no nosso, mas elas estavam no caminho delas também. Aí, é de novo, essa questão de elas não terem tempo, disponibilidade ou vontade de responder qualquer pesquisa que a gente fosse fazer lá. Para mim, participar disso aqui foi, tipo, nossa, foi uma experiência, porque a gente levou muito para a prática coisas que a gente vê e a gente fala, ah, mas eu não vou usar, isso não tem sentido. E aí, quando você está fazendo, opa, tem sentido aquilo, sabe? E entender mais sobre as metodologias também. Então, a gente fez todos os cálculos para ter 95,5% de confiabilidade. Então, entender essa parte do como que vai ser confiável a minha pesquisa. Então, foi muito bacana isso. Eu agradeço muito a RIPJNUR pela oportunidade de a gente conseguir se envolver no campo, né? Toda a equipe que está na diretoria executiva comigo esse ano lá. Então, foi bacana de fazer, foi trabalhoso, mas eu acho que ajuda a gente a ficar muito mais preparado para o mercado. A gente já está na Júnior porque a gente está, assim, caminhando para estar muito preparado, mas ter uma pesquisa tão envolvida com a Unesp, assim, acho que foi muito importante para a formação de todo mundo. E a professora falou, né, bastante da RIPJNUR. Queria que você lembrasse, então, para quem nos assiste, que existe uma empresa Júnior de Relações Públicas e que está aberta, né, para realizar trabalhos, projetos para a sociedade. Ela não é voltada só para a universidade. ela é uma empresa que oferece serviços, né? Sim, a RIPJNUR, ela tem uma história na Unesp e na comunidade de Bauru muito importante, né? Ela é extremamente atuante e a gente tem hoje uma gestão muito empenhada, muito animada. Tanto que a ideia de realizar pesquisa não partiu dos professores, partiu dos alunos. Os alunos demandaram dos professores que eles gostariam de se envolver no processo eleitoral, né? Então, olha como isso é rico, né? Isso é muito importante. E a RIPJNUR, então, Empresa Júnior de Relações Públicas, ela é aberta a prestar serviços, né, para diferentes segmentos da sociedade na área de comunicação. Então, ela tem as mídias digitais, né, e as pessoas podem acessar, podem procurar e eles são de bastante empenho e confiança. Legal. Professor Max, né, para a gente se despedir de você, eu queria que você deixasse um recado, então, para o eleitor, né, tanto para o que vai votar quanto para aquele que está pensando de não votar, deixe uma palavrinha final para eles. Bom, em primeiro, Júlio, agradeço a oportunidade e a minha mensagem principal é para quem diz que não vai votar, né? Não deixe que outros decidam por você, decida você por você mesmo, se informe com seriedade, com qualidade, tenha vários lugares que você pode ter informação. O principal que eu considero é o Tribunal Superior Eleitoral que te dá os lados certos, corretos, né, do que é a eleição, e pensa que o teu voto pode modificar a tua vida e a vida do município, né? Mas, para que isso aconteça, é fundamental que a política não morra no dia da eleição. Eu digo que ela deve começar no dia seguinte, né? É aí que você tem que exercer o seu papel de cidadão, e sempre pela história a gente conhece algumas coisas importantes. Não existe transformação, Júlio, se não existe pressão. Se não existe pressão da sociedade, a transformação, ela não ocorre, né? Ela é permanente, caótica, enfim, deficiente. Então, participar é fundamental. se de alguma forma as pessoas pensam que estou participando porque sou obrigado, eu diria, muda essa ideia e pensa da forma seguinte, estou participando porque eu quero transformar o meu município. Eu acho que esse é o ponto nebrálgico que eu queria deixar como reflexão final. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. É um prazer imenso, Júlio. Todas as que quiserem conversar, são me chamarem. Bia, também, obrigado por participar com a gente e sucesso na sua trajetória de relações públicas. Obrigada, foi um prazer estar aqui com você hoje, Júlio. Professora Rosiane, também, mais uma vez, em nome da TV Unesp, muito obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço porque quando a gente vem aqui a gente não está só com vocês, a gente está com a sociedade também, uma possibilidade de conversar com esse público. Muito obrigada. É isso aí. O Bauruim, debate especial, eleições 2024, fica por aqui, mas você pode rever este programa e todas as outras produções da TV Unesp no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.